O presidente Jair Bolsonaro anunciou investimentos de 600 milhões de reais para a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas de 54 cidades. Na vastidão do semiárido, floresce a carnaúba, que daqui vai para as fábricas e vira cera de carro. Mas a riqueza de russas no Vale do Jaguaribe não se limita a essa palmeira sertaneja. Pitaia, acerola, coco e goiaba são produzidos aqui. Essa fartura só é possível com água. A nossa região não é boa de água subterrânea, então a água tem que chegar por canal. A gente até muitas vezes diz que a água não chega só através de chuva, a água também chega através dos canais. A água do açude Banabuiu chega no perímetro irrigado tabuleiro de russas por esses canais. A área irrigada é a maior do estado, com um total de 14 mil hectares, divididos entre área de reserva ambiental e 628 unidades de produção, que trabalham principalmente com as frutas, muitas delas para exportação. Para que essa produção continue, é preciso investir em segurança hídrica, com obras que garantam que a água continue chegando aqui, nas áreas irrigadas. E uma das obras que deve, no futuro, ajudar nisso é a construção do ramal do Salgado, que vai trazer a água do Rio São Francisco para cá. O canal do Salgado, uma obra de 600 milhões de reais, vai beneficiar mais de 50 municípios aqui no estado do Ceará, inclusive russas. Além da construção do ramal, durante a visita a russas, o presidente anunciou também recursos para a revitalização da barragem do Banabuiu. As obras serão feitas pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, e devem beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Toda a transposição. Além de concluí-la, estamos investindo nas nascentes do São Francisco.